A Arte de Fazer Amigos apresenta a Arte de Viver com Saúde, oferecimento Academia Esporte e Mania, a mania de viver bem e pura essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. Gente, estamos aqui na Academia Esporte e Mania para trazer mais uma novidade para você e esta semana nós temos a participação do professor Rafael William, que você lembra, nos abandonou faz mais ou menos uns seis meses, mas está de volta. Está de volta para falar de um assunto muito importante, que é o cuidado que você deve ter ao praticar o seu exercício físico nas academias ou mesmo em casa. Rafael, como é que está você, meu amigo? Boa noite, Alexandre. Boa noite para o pessoal de casa. Pois é, o que você disse? Por que você sumiu? Pois é, Alexandre, a gente está com outros projetos e acabou se distanciando um pouco. Mas agora está de volta? Sim, a gente está de volta para entrar nessa parceria com a Academia Esporte e Mania e levar uma informação de qualidade para o pessoal de casa. Quanto a esses cuidados, Rafael, que você sempre chama atenção, eu vim aqui falar porque a gente vê que você prima muito pela qualidade de vida dos alunos. E é o que você fala, aqui na academia alguns vêm para fazer atividade como atleta, mas a maioria vêm buscar qualidade de saúde, qualidade de vida e você prima pelo exercício físico ser feito com esmero para não estragar, para não machucar o aluno. Exatamente. Na Academia Esporte e Mania, como em várias outras academias, existem as pessoas que buscam a sociabilização, pessoas que buscam a melhora do condicionamento físico, a melhora da autoestima. E nós, como professores, temos que estar sempre atentos para tentar montar um programa de treinamento que seja adequado para determinado tipo de pessoa, cuidando da sua qualidade de vida. A gente sabe que muitas vezes as pessoas vêm já com uma ideia formada, com um tipo de programa de treinamento que não é o adequado para ela e para a cabeça dela. Então, o nosso trabalho na academia é de conscientizar o aluno e mostrar para ele que o exercício físico feito da forma correta e com orientação do profissional gera muito mais saúde e qualidade de vida e, consequentemente, vai fazer o aluno atingir o resultado o mais rápido possível, com uma qualidade e com segurança. Então, é isso aí. Muito obrigado, Rafael. Valeu pela dica. Eu quis dar o exemplo para vocês porque a gente está aqui. Eu estou aqui toda semana, estou aqui todos os dias praticando esporte. Estou sendo muito bem atendido por todos os professores, em especial pelo Rafael William, que está sempre aqui do nosso lado, que monta a minha série, que faz o acompanhamento e que conseguiu um ótimo resultado dentro do trabalho que vem executando junto comigo, junto com o Polone. E eu estou muito feliz. Um abraço, muito obrigado. Até a semana que vem, Rafael. Obrigado, Alexandre. Valeu. Abraço. Tchau, vai. Tchau. Odontobis. Sorrir também é arte. Odontobis. Avenida Salgado Filho, 1925, Guabirutuba. 3395-1199. Confiança e saúde. Respeito ao ser humano. Atendimento extra-hospitalar. Plantões de 6, 12 e 24 horas. Qualidade e efetividade de atuação. Profissionais em atendimento particular, cuidando do bem mais precioso, a vida. Confiança e saúde. Assistência domiciliar. 3262-9496. A Escola de Natação Amaral é pioneira em natação para bebês e infantil. Com mais de 30 anos de tradição e qualidade, professores especializados e uma estrutura pedagógica diferenciada. Venha ver seu filho crescer com saúde e alegria na Amaral. Saúde e respeito com seu corpo. Nereida Estética. A Escola de Natação Amaral é conhecida. 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 A Escola de Natação Amaral é conhecida.